E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Soares, eu falo aqui do canal Concurseiro Nato, o nosso Instagram é arroba cnconcursos e é muito importante que vocês nos acompanhem por lá, porque por lá a gente traz muita questão, muita informação sobre o concurso de vocês e volta e meia estamos disponibilizando materiais gratuitos por lá também. Bem, pessoal, hoje nós vamos estudar aqui a Lei 10.991, ela trata da organização básica da Brigada Militar. Eu quero já pedir desculpa para vocês aí, caso estejam escutando algum barulhinho no áudio, é que eu estou sem microfone, mas é importante o conteúdo, eu não poderia deixar de trazer, tendo em vista que a prova está logo aí. E para quem quiser sair na frente e já adquirindo o nosso simulado de prova, apenas R$10,00, galera. É um simulado com 50 questões, exatamente no padrão que a banca vem cobrando, exatamente com as mesmas matérias que vão cair na prova de vocês, certo? Não dá para perder. Beleza? Está na descrição desse vídeo aqui, o link para quem quiser adquirir. A questão número 1, então, fala sobre o APM, né? O órgão de polícia militar. Galera, e tu que não é inscrito ainda, não bizonha. Te inscreve, vai aí embaixo, te inscreve no canal para te não perder os outros vídeos que a gente vai colocar aqui e não perder nada, nada, nada. É a única coisa que a gente pede para vocês, é que vocês se inscrevam no canal aí para continuar acompanhando esses materiais que nós vamos largando por aqui. Beleza? Agora que tu já é um inscrito, que não bizonhou, vamos para a questão, tá? Essa questão, ela quer saber a exceção. Os órgãos de polícia militar compreendem, exceto, né? Polícia ostensiva, polícia judiciária, bombeiros, logística ou saúde. Então, o que que não faz parte aí, não é um OPM, não é um órgão de polícia militar. É a nossa polícia judiciária. A polícia judiciária no âmbito do Estado é a polícia civil. Então, a nossa exceção, a resposta correta aqui é a alternativa B. Beleza? A questão 2 fala o seguinte, as funções de comandante geral, de subcomandante geral, de chefe de Estado maior, de corregedor geral e diretores do departamento são privativas do posto D. Então, pessoal, aqui ele quer saber qual posto, tá? Tu tem que estar para desempenhar essas funções descritas, tá? E para quem não sabe o que que é Q-O-E-M, nada mais é que quadro de oficiais de Estado maior. Então, tu tem que ser um tenente, tu tem que ser um capitão, tu tem que ser um major, um coronel ou um general para poder desempenhar essas funções aí. Tu tem que ser, pessoal, um coronel, tá? Um coronel, né, do quadro de oficiais de Estado maior. Tá, mas e o general? O general, ele é do Exército. A Brigada Militar, ela é uma força auxiliar do Exército. Então, na Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, tu tem que ser um coronel para desempenhar as funções de comandante geral, subcomandante geral, chefe de Estado maior, corregedor geral e os diretores dos departamentos. Se vir na prova de vocês, vocês não vão errar, certo? A questão 3 fala o seguinte. O comandante geral é indicado pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos de segurança pública e nomeado por quem? Pessoal, as nomeações aqui, né, cabem ao nosso chefe do Poder Executivo Estadual, tá? Vocês têm que confundir para não confundir com federal. Quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? Que pode vir na prova de vocês com outro nome. Pode vir como governador do Estado, tá? Então, o nosso chefe do Poder Executivo Estadual é o nosso governador, é o cargo mais alto do poder executivo do Estado. Então, não é o presidente que nomeia, não é ninguém, é o governador do Estado, tá? Questão 4 é uma questão de completar corretamente a lacuna. A questão quer saber o seguinte. Cabe a quem o assessoramento ao Conselho Superior, né? Esse Conselho Superior, ele é constituído por quem? Por coronéis da ativa, coronéis da reserva, capitães da ativa, capitães da reserva ou tenentes da ativa. Essa é mais uma questão que o aluno concurseiro nato aí, que tá ligado no nosso vídeo, não vai errar. Quem compõe o Conselho Superior, quem constitui esse Conselho, é os coronéis da ativa, pessoal. Já anota aí pra não errar em prova. A questão 5 fala sobre o gabinete do comandante. E quer saber o que compete ao assessoramento direto ao comandante. Esse gabinete é composto por quem? Pela chefia, correto. Pelas assessorias, perfeito. Secretaria executiva, correto. Mas tomem cuidado. Por quê? Porque a secretaria, aqui eles podem, a banca gosta disso, ela gosta de inverter os poderes. Ela pode vir dizendo que a secretaria é judiciária. Ou então, que a secretaria é legislativa. E não, pessoal, fiquem ligados. A secretaria é executiva, tá? A brigada, ela é um órgão do poder executivo. A secretaria, ela é executiva. Então, aqui todas as alternativas estão corretas, tá? Peço mais uma vez desculpa aqui se deu algum problema no áudio, algum barulho aí. Eu tô gravando sem microfone de casa pra não deixar você sem o conteúdo. Beleza? Pessoal, não é inscrito? Se inscreva no nosso canal, tá? Não custa nada pra vocês. E quem não adquiriu o simulado ainda, vocês estão perdendo. Ficou show de bola no padrão da banca e é apenas 10 reais. Beleza? Tá na descrição desse vídeo aqui. E eu vou deixar um vídeo de indicações pra vocês também sobre esse concurso de vocês aí. Meu nome é Diego Soares, eu falo aqui no canal Concurseiro Nato. Vambora! Valeu!